Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma correção da prova da EA. Essa é a parte 4, muito bom. Se você quer assistir todas as correções, é só ir na playlist EA e procurar que elas estarão lá, tá? Playlist EA. Beleza? Nossa playlist EA. Vão estar todas. O nosso intuito é corrigir todas as provas da EA. Estamos, já corrigimos 2020, estamos fechando a de 2019.2. Semana que vem, todo domingo às 17.15. A correção é todo domingo às 17.15. Nós vamos todo domingo, tá? 17.15, semana que vem, nós vamos começar 2019.1. E assim a gente vai remando. Show de bola? Tranquilo? Antes da gente começar aqui, galera, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. Mas deixa anotado que o dia da EA é domingo 17.15. E agora, vamos começar a nossa brincadeira. Vamos lá, ó. Pessoal, o mais importante que os alunos não entendem é o quê? Muita gente, ah, eu não sei interpretar. Galera, vem comigo. Prova da EA é uma prova que te vende-se pelo cansaço, né? E para isso, nós criamos o método dos 50, para você aprender a interpretar as questões. Como funciona esse método dos 50? É muito poderoso. Só de ler o problema, você resolve o 50% dele. Isso mesmo. Então, vamos lá. Dois dados são lançados conjuntamente. A probabilidade, ó, já sabe o que é probabilidade. Acabou. Tá vendo, Sargento? Da soma dos números das fases superiores ser 10 ou maior que 10, é? Ai, meu Deus. Olha só. Questãozinha clássica que ele quer a probabilidade da soma ser maior ou igual a 10. Beleza? A soma ser maior ou igual a 10, lançando dois dados. Tá legal? Então, o que eu vou fazer? A probabilidade é o que eu quero sobre o total. Vamos achar aqui o que eu quero. O que eu quero? Que a soma desses dados seja maior ou igual a 10. Eu vou ver quantos casos eu tenho. Se a soma dos dados é maior ou igual a 10, a soma pode ser 10 ou 11 ou 12. Renato, por que pode ser 10 ou 11 ou 12? Não pode ser 13, por exemplo. Porque a maior soma possível num dado é 6 mais 6. Lembra que o dado termina, vai de 1 a 6. Então, a maior soma possível é 12. Aí, você vem na humildade aqui encontrar quais números que podem sair para a soma da 10. Começa, cara, na humildade. Começa no 1. 1 e quem dá 10? 9. Mas não pode, porque não tem 9 no dado. 2 e quem dá 10? 8. Não pode. Não tem 8 no dado. 3 e quem dá 10? 3 e 7. Não pode. Não tem 7 no dado. Opa, 4 e 6 pode. Então, o primeiro número, a primeira combinação que vai entrar ali vai ser 4 e 6. Ok? Aí, galera, achou o primeiro? É só ir subindo de 1 e 1 na humildade. Pegou, Bisú? Depois do 4 vai ser 5 e 5. Depois do 5 vai ser 6 e 4. E acabou. Não tem mais ninguém para dar a soma 10. Acabou. Então, soma 10 eu tenho essas três chances. Mas a soma pode ser 11 ou 12 também. E aí, ó. Aqui começou no 10, começou com 4. No 11 vai começar com 5. Acabou. Olha que legal. 5 e 6. Vai dar a soma 11. E depois eu vou ter 6 e 5. Vai crescendo. Está vendo? Como não tem como errar. Você tenta errar, mas não consegue. Porque está tão amarradinho, né? Agora, começou aqui com 5. O 12 vai começar com 6. 6 e 6. Beleza? Então, o que eu quero para a soma da 10, eu tenho 6 possibilidades aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Agora, o total, galera, você tem que ficar ligado. Você, aluno que já está na manha, já sabe que o total é 36. Mas o total, você acha assim, ó. Você lança o primeiro e lança o segundo dado. No primeiro dado, você tem 6 possibilidades. No segundo, você também tem 6. Quando multiplicar, isso vai dar 36. Então, qual é a probabilidade da soma ser maior ou igual a 10? É o que eu quero sobre o total. O que eu quero? 6 num total de... Deixa eu apagar aqui. O que eu quero? 6 num total de quanto? 30 e 6. 6 num total de 36. Acabou. É isso. Devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? De vez em sempre. Vou dividir geral por 6 logo. 6 dividido por 6 dá 1. 36 por 6 dá 6. Acabou. Então, quanto dá a minha resposta? 1 sexto. Acabou. Marco o V da vitória aqui na letra C. Na prova também vai estar marcado de vermelho, tá bom? Pensamento positivo, meu irmão. Né? Fica ligado. Show de bola. Então, bora lá para a próxima. Próxima questão. Opa! Questão de número complexo. Legal. Se I é a unidade imaginária dos números complexos, o valor de I elevado a 15 mais I elevado a 17. Família MPP. Sargentão, o que você tem que fazer? Potências de I. Tem que pegar o expoente e dividir por 4. Lembrar dessa ordem aqui. I elevado a zero é 1. I elevado a 1 é I. I elevado ao quadrado é menos 1. I elevado ao cubo é menos I. Lembrar disso. E aí, vamos ver aqui quem é I elevado a 15. Como? Vamos lá. Pega 15, divide por 4. Coisa linda, né? 15 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4 é 12. Para 15 sobram 3. Então, I elevado a 15 é a mesma coisa de I elevado a 3. I elevado a 3 é menos I. Sempre isso. O resto é o I elevado ao resto. Tudo bem? Você divide por 4 e sempre é I elevado ao resto. I elevado a 3 é menos I. Então, I elevado a 15 vale menos I. Agora, você vai fazer a mesma coisa com I elevado a 17, para chegar na resposta. Olha que legal. Você vai fazer a mesma coisa. I elevado a 17. Vamos lá? 17 divididos por 4. Vamos lá? Isso daí vai dar 4. 4 vezes 4 é 16, para 17 é 1. Então, isso é I elevado ao resto, que é 1. I elevado a 1 é I. Agora, a gente vai pegar e vai resolver a questão. Olha que lindo. Vamos resolver? I elevado a 15, mais I elevado a 17. Quanto é que é I elevado a 15? Menos I. I elevado a 17 dá I. Então, fica menos I, mais I. Opa! Cortei, cortei. Quanto deu? Zero, né? Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória na letra C. Zero trauma também, né? Mais uma aí, para zero trauma, para a gente arrebentar. Show? Questãozinha que a gente não pode errar. Questãozinha que cai direto. A gente não pode errar. Vamos ver essa daqui. Essa daqui é legal. Olha. Vem comigo. A função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, cuja soma das raízes, olha. Estamos diante de uma função do segundo grau. Soma das raízes a 2 é representada graficamente por uma parábola com concavidade voltada para cima, que passa pelo ponto zero e menos um. Sobre sinais de A, B e C, é correto afirmar que? E você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou separar aqui. Lembra da carinha, ó. Se o A for positivo, feliz é, lá está. Mas se está triste, é negativo A. Se está triste, é negativo A. Beleza? Se a parábola está com a concavidade voltada para cima, é essa aqui, concavidade para cima. Então, eu sei que o A é maior que zero. Ou seja, o A é positivo. Tudo bem? Segunda coisa, ele diz que passa pelo ponto zero e menos um. Isso está dizendo que o C, ó, se passa pelo ponto zero e menos um, é onde corta o eixo Y. E aqui é o C. Ou seja, ele acabou de dizer que C vale menos um. Ou seja, C é negativo. Não entendi. O gráfico da parábola é esse aqui, correto? O zero e menos um é exatamente onde o C vai bater. Então, isso é o C. Onde bate, onde corta o Y é o C. Isso aqui vai cortar o Y. O X é zero e o Y é menos um. Então, C é menos um. Tudo bem? Beleza. Agora, eu tenho o B. Como eu vou saber sobre o B? Ele diz que a soma das raízes... Isso ele falou. É igual a 2. Isso ele falou para a gente, que a soma das raízes é igual a 2. Se a soma das raízes é igual a 2, meu povo lindo, o que acontece aqui? Quem é a soma das raízes? É menos B sobre A. Menos B sobre A está dando 2, que é um número positivo. Como ele quer o sinal, eu vou focar só no positivo. Menos B sobre A está dando um número positivo. Sendo que o A é positivo. Então, você vai ter menos. Aqui embaixo, mais. Falta só o sinal do B. Isso dando um resultado positivo. Correto ou não? O que acontece aqui, galera? Pensa comigo. Menos com mais dá menos. Cara, mas o resultado é positivo. Então, obrigatoriamente, o B deve ser negativo. Por que o B deve ser negativo? Porque aí vai fazer toda essa brincadeira ser positiva. Então, eu tenho que o B é menor do que zero. Ou seja, o B é negativo. Tudo bem? Por isso. Por quê? Toda vez aqui é menos. Como aqui é mais, menos com mais dá menos. Mas esse resultado aqui está dando mais. Então, para dar mais, o que basta eu fazer? O B ser negativo. Porque aí vai ficar menos com menos. Vai chegar. Show de bola? Beleza. Agora que eu sei os sinais do A, do B e do C, galera. Agora que eu sei os sinais do A, do B e do C, eu chego no meu resultado. Sem me estressar. Tá bom? Ou então, você pode até saber. Pode até anotar. Soma das raízes positivas com A positivo. Logo, o B tem que ser negativo, obrigatoriamente. B é negativo. Soma das raízes positivas com A positivo. B é negativo. Acabou. Aí, soma das raízes negativas com A positivo. Renato, B é positivo. Acabou. B vai ter que ser positivo. Acabou. Tá legal? Segue isso daí. Show? Já vai até direto. Agora, vamos olhar opção por opção. Letra A. A vezes B, maior que zero. O A é positivo e o B é negativo. Iguais, positivos, diferentes, negativos. Ou seja, dá negativo. Ele falou que é maior que zero. Tá errado. Ele tem que ser menor do que zero. Se é negativo, é menor que zero. Letra B. A vezes C é maior que zero. Cara, o A é positivo e o C é negativo. Não vai dar maior que zero. Vai dar menor. Tá? Vai ficar mais com menos. B vezes C é maior que zero. B vezes C é maior que zero. B é negativo, C é negativo. Isso vai dar maior que zero. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o V da vitória. Morreu. E a letra D está errada por quê? A vezes B vezes C é negativo. Positivo, mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Vai dar positivo. Não vai dar negativo. Show? Morreu. Zero trauma. Então, bora lá. Para a próxima. 70. Questão modular. Seja f de x igual a módulo de 3x menos 4. Uma função. Sendo o A diferente de B. E f de A igual a f de B igual a 6. Então, o valor de A mais B é A. Ai, meu Deus. Galera, f está falando de y, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar essa função aqui, que é módulo de 3x menos 4, igual a 6. É isso que tem que fazer. Pegar ali, igual a 6. Por quê? F de A igual a f de B igual a 6. Você pega a função e igual a 6. Como é módulo, tem duas situações. Fica 3x menos 4, igual a 6. Ou 3x menos 4, igual a menos 6. Porque toda vez que você vai resolver uma equação modular, você mantém o sinal do outro lado e depois você troca o sinal do outro lado. Tem que analisar os dois. Beleza? Aqui não é 6? Faz mantendo o sinal e faz trocando o sinal dele. Mantenha, troca. Está legal? Vou escrever. Mantenha e troca. Procura não mexer onde está o x. Mantenha e troca. Tudo bem? Agora vamos resolver. Menos 4 vai para lá, mais 3x igual a 6, mais 4. 3x igual a 10. Show? x é igual a 10 terços. Beleza? x é igual a 10 terços. Maravilha? Agora vamos lá. 3x igual a menos 6, mais 4. Tudo bem? 3x igual a menos 2. Menos 6, mais 4, menos 2. x igual a menos 2 terços. Ok? x é igual a menos 2 terços. Maravilha. Então esse é o valor de A, esse é o valor de B. Agora o que ele quer? Ele quer A mais B. Qual o valor do A? 10 terços. O valor de B é menos 2 terços. Então olha que lindo. 10 terços menos 2 terços. Como os denominadores são iguais, a gente repete. 10 menos 2, isso dá 8. Então quanto dá isso? 8 terços. Marco o V da vitória. Letra B de bola. Zero trauma, né? 8 terços. Matou. Show? Não erre mais, hein? Vamos para a próxima. Opa! Questão de matriz aí. Meu Deus, matriz? Como é que eu faço? Vamos lá. Considere as tabelas das lojas A e B. Em que cada elemento A e J ou B e J representa o número de unidades vendidas do produto I no dia J. Então, I, você tem que saber o quê? Que I representa a linha. Logo, a linha está representando o produto aí. Tá legal? I representa a linha. Logo, a linha está representando quem? O produto. J representa a coluna sempre. Logo, a coluna está representando o dia, na interpretação. É a quantidade vendida antes do... Aí, produto I no dia J. Então, linha é produto e J é coluna. Logo, a linha é o produto e a coluna é o dia. Então, eu vou até montar aqui. Aqui em cima é o dia. 1, 2, 3, 4. E aqui é o produto. Produto 1, produto 2. Pegou a visão? Aqui em cima é o dia. 1, 2, 3, 4. E aqui é o produto. 1, 2. Acabou. Simples assim. Produto, dia. Beleza? Aí você não se estressa. Essa interpretação é primordial para você não errar. Porque essa questão é uma questão de interpretação. Considerando as quantidades vendidas nas duas lojas juntas, as duas lojas juntas, por dia, o melhor dia de vendas foi o dia, ele quer o dia que as duas venderam mais. Então, qual é a maldade? Eu vou vir aqui na A e vou pegar os maiores, onde tem os maiores números. Onde tem os maiores números? No dia 3 e no dia 4. Acabou. Por quê? Ele quer o dia de mais vendas. Então, vai ser o dia que tiver os maiores números. Tá legal? Dia 3 e dia 4. Beleza? Dia 1 não vai rolar, porque está ali, né? Aí eu venho aqui no B, vamos olhar para o dia 3 e o dia 4. Dia 3 e dia 4. Dia 3 aqui bateu 9, aqui bateu 9. Nenhum dos outros bateu tanto, né? 9, 9. Aqui o dia 3 bateu 8 e bateu 5. Qual que vai gerar o maior número de vendas? O dia 3, né? O dia 3. Acabou. Marco o V da Vitória. Por quê? No dia 3, ele vendeu 9 num dia, numa coluna e 8 na outra. Ou seja, ele vendeu 17. Nenhuma outra bate ele. Nenhuma outra vai bater ele. Então, é o dia 3. Show? Dia 3, 9 mais 8. Se tu pegar os outros, nenhum vai dar. 6 mais 8, 14. 7 mais 8, 15. Nenhum vai bater. Então, foca nos maiores. Você pode achar dia por dia, mas já foi direto. Maravilha? Zero trauma. Então, bora para a próxima. Vamos lá. A tabela contém os dados referentes ao consumo de energia elétrica de uma residência no período de janeiro a maio de 2018. Seja valores MD, consumo mediano e ME, MO, consumo modal. Então, eu estou trabalhando com média. Deixa eu ajeitar aqui. Está caindo. Média e moda. Tá? É correto afirmar que... Ai, meu Deus. Tem que achar a média e a moda. A moda é fácil, porque a moda é o que mais aparece. Quem mais apareceu? Aqui, ó. Moda é muito simples. Moda é o que mais aparece. A moda é 270. Agora, a mediana... Não adianta. Mediana, para você encontrar, os números têm que estar em ordem. Aqui não estão em ordem. Então, eu vou colocar em ordem. Do menor para o maior, tá? 220. Depois, qual é o outro? 235. Depois, qual é o outro? 250. Depois, sobrou 270. Sobraram esses dois. Tudo bem? Quem é a mediana? Como o total aqui é ímpar, a mediana é o cara que está bem no meio. Tu já vê. Então, quem é a mediana? A mediana é 250. Tudo lindo, né? Achei a moda. E achei a mediana. Acabou. Agora, eu vou olhar para a resposta. Letra A, mediana é igual a moda? Não. Letra B, moda é o dobro da mediana? Não, tinha que ser 500. Mediana é igual a moda mais 20. Não, 250. É a mediana, né? É igual a moda, que é 270 mais 20. Não, não é. Então, só pode ser a letra T. Marca o V da vitória, realmente. A moda, que é 270, é igual a mediana, que é 250, mais 20, né? A moda é a mediana mais 20. Acabou. Gabarito, letra D de dado. Marca o V da vitória. Show de bola? Zero trauma aí. Galera, se você seguir tudo que a gente está te mostrando aqui, o resultado é um só. Olha o caso da nossa aluna aqui. Olá. Queria agradecer aqui a vocês dois, professores maravilhosos. Prestei o concurso para professor substituto aqui na cidade de Itanhaém, São Paulo, e me classifiquei em sétimo lugar. Acertei nove das dez perguntas de matemática. Muitíssimo obrigado, vocês são ótimos. Shelly, você que é ótima, seguiu o método, é isso. Segue o método, tem resultado. Não segue, não tem resultado. Sabe por que deu certo com ela? Porque o método MPP foi o melhor para ela, e ela seguiu, e pode ser para você também, e você seguir, tá legal? E se você quer estudar para a EAR, galera, esse é o curso que vai fazer você chegar lá, tá bom? Vou dar uma coçadinha aqui. Esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link do curso. Assiste uma aula do curso. Vê os bônus que nós preparamos para vocês, e bora aprender. Chore de bola? Beleza? Ó, aqui estão minhas redes sociais. Rede social do Matemática para Passar, é só procurar Matemática para Passar, tá? E semana que vem estamos de volta. Mas antes, a mensagem. Às vezes, você tem que levantar sozinho e seguir em frente, é isso. Levanta sozinho e segue em frente. Meu irmão, vambora, vambora, que a aprovação está aí. Já estou até vendo você com a sua farda. Então, faça uma coisa. Faça uma coisa. Você, semana que vem, deixa anotado 5h15, todo domingo, 5h15, correção da prova da EAR. Vamos varrer todas as provas. Todas, sem exceção. Chore de bola? Um grande abraço. Vamos junto rumo à aprovação, rumo à EAR, aqui com o MPP. Valeu, galera. Um abraço. Até semana que vem.